Fumar maconha pode aumentar o risco de infarto? A maconha pode fazer dilatar o coração? O que a maconha pode fazer com o nosso sistema cardíaco e nossos vasos sanguíneos? A maconha é a substância ilícita mais consumida no Brasil e cerca de 1,5 milhão de brasileiros usam maconha todos os dias, segundo o levantamento da Fiocruz. E qual é o perigo disso? O uso da maconha é associado com risco aumentado de doenças cardíacas, como infarto, por exemplo. Ah, mas e o uso do CBD? O CBD vem sendo muito estudado e está mostrando de fato benefício para várias condições de saúde, como epilepsia, controle da dor, redução das náuseas, depois de quimioterapia, entre outros casos. Mas você não pode confundir o uso regulado do CDB, que é uma das substâncias presentes na maconha, com o uso recreacional e abusivo da maconha. Cerca de 35 milhões de americanos usam maconha pelo menos uma vez por mês. E mais de 2 milhões de adultos nos Estados Unidos que já têm doenças cardíacas preferem usar maconha. Essas estatísticas destacam a importância da gente estar ciente do potencial risco da maconha no desenvolvimento de doenças cardíacas cerebrais, principalmente em pacientes mais jovens, que usam mais a maconha. A maconha tem mais de 100 compostos ativos. E os principais são o canabidiol e o THC. E o nosso corpo reconhece essas substâncias através de receptores, que é o CB1 e o CB2, por exemplo, que funcionam como chave fechadura. Então, quando o paciente fuma maconha, essas substâncias caem na corrente sanguínea e elas vão atuar como chave, ativando esses receptores que estão distribuídos em todo o corpo, no coração, nos vasos sanguíneos, no sistema nervoso, no cérebro, nas células dos músculos, no fígado, nas células de defesa. Então, quando alguém está fumando a maconha, a gente vai ter presente no sangue daquele paciente várias substâncias agindo em várias células do nosso corpo. E falando especificamente do sistema cardíaco, como que ela vai agir? As evidências científicas sugerem, de fato, uma associação entre o uso da maconha e o risco de problemas cardíacos graves, como infarto, AVC, trombose, trombose nas pernas, trombose no pulmão e arritmias. Mas por que isso acontece? Como eu falei pra vocês, a gente tem receptores que são fechaduras em vários órgãos do nosso corpo, e isso não é diferente no músculo cardíaco, nos vasos sanguíneos do coração. A maconha vai ser tóxica pra essas células do coração e desses vasos sanguíneos, e isso vai promover uma inflamação dessas artérias, vai aumentar a formação de placa de gordura, vai ativar células que formam um coágulo, vai fazer com que os vasos fiquem mais fechadinhos. Pessoal, então, resumindo essas várias palavras que eu falei pra vocês, isso aqui significa um aumento do risco do paciente ter um infarto, desenvolver uma pressão mais alta, ter taquicardias, ter o coração mais acelerado. E isso tudo vai criar um ambiente propício pro coração desse paciente ter um infarto, ter um ataque cardíaco. Eu quero lembrar pra vocês que muita gente mistura maconha com tabaco, por exemplo. Isso aumenta ainda mais o risco de quem tá fumando maconha. E eu vou detalhar aqui pra vocês, mostrando vários estudos. Olha que interessante. Essa análise de mais de 370 mil pacientes que tiverem infarto mostrou um aumento de 32% nas internações por infarto nos pacientes que usavam maconha, e um aumento de 66% na mortalidade desses pacientes. Outro estudo avaliou mais de 133 mil usuários frequentes de maconha e encontrou que eles tinham 88% mais chance de infarto ou doença de atrosclerose, obstrução nas artérias do coração e 81% mais chance de derrame. Outros estudos também mostram uma associação entre o uso de maconha e complicações depois do infarto ou depois de um cateterismo. Uma análise com mais de 113 mil pacientes que tinham colocado o stent depois de um infarto mostrou que quem usava maconha teve mais risco de ter sangramento e de ter um AVC durante o procedimento do cateterismo. E eu destaco aqui pra vocês que os estudos são claros de mostrar uma relação dose-resposta, o que significa quanto mais, pior o risco e maior a chance de ter o risco. Pessoal, vou aproveitar pra pedir a gentileza de você se inscrever aqui no meu canal, deixe um like. Se vocês estão gostando desse vídeo, ative o sininho para os novos vídeos toda semana eu posto um vídeo sobre saúde, sobre cardiologia. Eu quero muito ajudar vocês a se protegerem porque educação e saúde muda a vida das pessoas. Por favor, se inscrevam aqui no meu canal, deixem um like se me ajuda muito no YouTube. Continuando. Esse estudo aqui com quase 40 mil pacientes que foi apresentado no Congresso Americano de Cardiologia de 2023 demonstrou que os usuários de maconha diariamente tinham 34% mais risco de ter uma doença nas coronárias, que é o que causa infarto, que são as artérias do coração. Esse outro estudo com 3.400 pacientes fez ressonância cardíaca nos usuários de maconha e mostrou que quem usava maconha com frequência tinha mais dilatação do músculo cardíaco, o músculo ficava dilatado, funcionava pior. Esse mesmo estudo, além de mostrar a dilatação do músculo cardíaco e quem usava maconha frequentemente, mostrou que esses pacientes tinham 3 vezes mais risco de ter AVC de quem não usava maconha. Esse outro estudo avaliou pacientes que tinham tido AVC e tinham entre 18 e 44 anos, ou seja, pessoal muito jovem, e mostrou que os pacientes que usavam maconha mais de 10 vezes por mês tinham 300% mais chance de ter um AVC comparado com quem não usava. Outro ponto muito importante que faz os médicos terem muita preocupação com quem usa maconha é a relação entre as substâncias da maconha com outras medicações. Então, existem interações medicamentosas. O que significa isso? Alguns medicamentos, eles podem tanto perder o efeito do paciente quanto aumentar o efeito. Isso pode aumentar o risco de efeito colateral ou deixar de ajudar o paciente porque o remédio não está funcionando. E essas interações farmacológicas entre essas substâncias da maconha e os remédios, por exemplo, para controlar a pressão, controlar a arritmia, pode ser muito perigoso para um paciente que precisa se proteger com esses remédios. Então, em resumo, pessoal, o uso de maconha diferente do que muita gente pensa traz riscos para a saúde. Muita gente fala ah, mas a maconha é mais segura, a maconha é uma droga natural. É importante a gente entender que a maconha, além de outras questões como a mistura com o tabaco, a mistura com outras drogas, ou a mistura com o álcool, ou outras questões que envolvem hábitos de vida de quem pode fumar maconha todos os dias, muitas vezes são pacientes sedentários, que não estão muito preocupados com a alimentação balanceada, enfim, a gente tem o efeito direto das substâncias da maconha no nosso organismo, como eu falei para vocês. Então, a gente tem que, de fato, como médico, perguntar para os pacientes se eles fazem uso de maconha, a gente tem que orientar que o uso de maconha pode sim ser prejudicial, muita gente acha que não traz problema, mas infelizmente o que os estudos mostram é que aumenta o risco cardíaco, aumenta o risco de infarto, de AVC, e de problemas graves em pacientes mais jovens, principalmente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixem um like, se inscrevam no meu canal, isso me ajuda muito a crescer aqui no YouTube. Compartilhem esse vídeo com quem precisa aprender sobre isso, me acompanhem lá no Instagram, acompanhem todas as semanas, eu trago vídeos novos, trago Reels explicando alguns outros detalhes sobre saúde e cardiologia para ajudar vocês a viverem com mais qualidade. Até a próxima!